É o Evangelho Humanista Antropocêntrico E como a gente tem cantado canções antropocêntricas As nossas canções são todas conjugadas na primeira pessoa do singular Ou na primeira pessoa do plural As nossas percepções evangélicas quanto a música São absolutamente adoecidas A gente quer de volta ao que é nosso Ano passado eu fui ao Haiti Exatamente cinco meses depois da tragédia de Porto Príncipe Fui pregar num congresso de pastores E quando cheguei em Porto Príncipe Eu encontrei uma das cenas mais trágicas das quais tinha visto em toda a minha vida Quatrocentas mil pessoas mortas Sendo que boa parte desses corpos em sepultos As casas completamente destruídas Não tinha mais uma faculdade de pé Todos os prédios públicos completamente destruídos As escolas destruídas Não existia uma estrutura sequer de pé Um milhão e quinhentas mil pessoas desabrigadas E eu confesso Que ao chegar ao Haiti Eu pensava que fosse encontrar uma igreja adoecida Uma igreja fragilizada Uma igreja cheia de distorções Mas preciso também confessar aos amados irmãos Que me surpreendi positivamente com a igreja tiana A primeira igreja que estive Presente foi uma comunidade que sim É sido completamente destruída Eles estavam reunidos num pedaço Do templo que tinha permanecido de pé E ao me informarem o horário da reunião Eu fiquei absolutamente boquiaberto Porque começava exatamente às seis horas da manhã Quando eu cheguei ao templo às seis horas da manhã Não tinha um lugar sequer vazio Para que alguém pudesse sentar O culto ia de seis da manhã Até as nove e quinze Tendo um intervalo de quinze minutos E retornando até uma hora da tarde E eu fiquei absolutamente impressionado Porque apesar da tragédia Apesar da perda da dor Apesar de muitos daquelas pessoas Daqueles indivíduos que lá estavam Terem perdido tudo Eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus E muito mais do que isso Para glorificar a Deus com suas canções E com suas vidas Jamais esquecerei uma senhora Talvez dos seus cinquenta e cinco Sessenta anos de idade Aproximadamente Com um lenço na cabeça Olhando para as outras As quais estavam ao seu redor E dizendo em crioulo Que é o idioma nativo deles Vamos adorar a Deus Porque esse pode ser o último dia Das nossas vidas Dali Eu fui ao camping Que é um dos lugares Mais terríveis As quais eu tive a oportunidade de visitar Famílias inteiras Que perderam tudo Barracas Desprovidas de bens Naquelas barracas Ou dentro delas Você encontrava no máximo Uma ou duas peças de roupa Água potável Água potável Jamais Imagina encontrar isso Alimento Muito menos Ia subindo Uma pequena rampa Um pequeno monte E vendo aquele estado E vendo aquele estado de miserabilidade Completa E de repente Eu vi uma senhora De sessenta anos Sessenta e cinco anos de idade Aproximadamente Na porta de uma tenda Absolutamente desprovida De tudo E essa senhora Cantava em crioulo Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Eu não vi ninguém pedindo de volta o que é seu Eu não vi ninguém decretando vitória Ou dando ordens em Deus Eu não vi ninguém determinando O carro novo Ou a casa nova Não vi nenhum dos apóstolos safados Brasileiros naquele lugar Eu estou cansado Desse evangélico Esse evangélico Dos evangélicos Que é Antropocêntrico Que marcha para a direita E marcha para a esquerda Por todo lado E que não vê a glória de Deus Eu não vi nenhum dos apóstolos 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 Eu não vi nenhum dos apóstolos